Música Ontem pra hoje eu fiquei muito ansioso, né? Pra vir aqui, não consegui até dormir porque a ansiedade é tão grande de poder estar voltando pra onde você tanto gosta. Então, como eu falei, eu tô muito feliz mesmo, muito contente, coração mesmo de estar aqui. E sonho, pô, eu vestindo a camisa, não vendo o Curitiba, podendo retornar e ver a torcida aqui, sabe? Então, isso não tem preço. Música